Música Fala Galerinha do Vem! Você é educador de Santa Cruz! Vou te fazer um convite! Eu, Tago Barriacol, terça-feira, na quadra da Escola Anselmo Cordeiro, às nove horas da manhã! Vamos descobrir o poder de sua melhor versão? Vem comigo, vem comigo, é terça! Vamos pular para o próximo nível! A parte do mundo! Música